Música Você diz que o mundo Deus avança todo dia uma vez E perdida sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobrevivei E sentimento sem você me conta triste e vazio Mas eu senti que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade tá quebrando a fiesta, eu não tinha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Mas eu juro que eu deixaria tudo se você ficar Meu sonho, meu passado, minha religião Chegou de tudo e está surgindo do meu sangue Deixando-se imenso no meu coração Não sei mais o que eu faria Seja só cura toda fantasia Manda pra mim pra você ver Diz pra mim o que mais você tem Minha vida Vamos, tá bom? Vai chorar, meu carinho Música Música Se você me falava, tudo é só de medo Sei que é tarde de mostrar se remedia Música A parte de outro amor, desde o meu desconto Música Já me fiz o de fazer você voltar Música Música Gente, quero ser você me conta triste e vazio Música Percebi que sem o seu amor eu não renascerei Música Porque a salvagem tá quebrado o que resta da minha ilusão Música Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Música Hoje eu juro que eu deixaria com você você ficar Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo estou surgindo com meus Deus Buscando-se bem a seu mundo, meu coração Não sei mais o que eu faria Seja só mora toda fantasia Música Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você tem Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo estou surgindo com meus Deus Deixando-se bem a seu mundo, meu coração Não sei mais o que eu faria Mas eu, toda fantasia Toda assim só perder Diz pra mim o que mais você tem Na minha vida Música Música Música